Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Charles Prada, sou sócio consultor do Wax e vou falar um pouco para vocês sobre Golden Circle, ou Círculo Dourado. Este método que objetiva a construção de propósito nas organizações, propósito nas áreas de negócio, propósito em projetos ou propósito em iniciativas de transformação de processos. E também você pode construir o seu propósito individual. Ele foi desenvolvido por Simon Sinek, um britânico, consultor, pesquisador, palestrante, que verificou que algumas empresas conseguiam obter maior sucesso do que as outras, sendo que todas essas empresas, todo o conjunto dessas empresas, possuía os mesmos parâmetros, o mesmo porte, o mesmo tamanho, possui colaboradores talentosos, acesso a dinheiro, acesso a agências de publicidade, acesso a parceiros que realmente agregam o seu negócio, enfim, tinham os mesmos parâmetros. E por que algumas ainda conseguiam obter maior sucesso do que as outras? Ele verificou que essas organizações que obtiveram, obtêm maior sucesso do que as outras, são organizações que conseguem se comunicar, comunicar seu propósito de uma forma diferente. Muitas organizações, ou grande parte das organizações, elas vão lá e já explicitam o que elas entregam. Elas explicitam qual é o seu produto, o que elas fazem. Mas elas não conseguem explicitar o porquê que elas fazem. Então o Simon, ele coloca que as organizações as devem primeiro construir o seu porquê. Qual que é a sua essência? Por que elas existem? Por que elas se movem? Por que as pessoas levantam-se todos os dias e vão trabalhar com afinco? O porquê. Esse porquê, ele vem de dentro, ele vem do próprio coração das pessoas, do próprio sentimento das organizações, da própria fé dos empreendedores, enfim. Depois que você explicitou o seu porquê, você constrói o seu como. É o seu processo. Então você está começando a materializar o seu entendível. O seu entendível é o porquê. Então nesse seu processo de construção, você coloca os planos de ação. Por que você é melhor do que os outros? Por que você foi escolhido? Por que você foi selecionado? E como que você vai fazer? Quais são as ações que você vai executar para chegar no seu resultado final? E daí sim você constrói o seu o quê? Que é o seu círculo externo, né? O que você está entregando? O que você está entregando de serviço, de resultado para os seus clientes, né? Ou para a sociedade. Então nesse o quê, sim, daí sim que você materializa o que você faz. O Golden Circle é utilizado por várias situações, tanto na construção da estratégia da sua organização, tanto também no engajamento de times de projeto e iniciativas de transformação de processos. Então você consegue utilizar o Golden Circle por diversas formas, diversas maneiras e diversos propósitos. Ok, pessoal? Muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço! Obrigado! 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 Obrigado!